Música Programa Girando o Mundo Oferecimento Lojas M&M, a gigante do Brasil Lavanderia Lavecom, cuidando bem da sua roupa Prefeitura de Ponta Grossa, juntos fazemos uma cidade melhor para todos Fogaça Acessoria Contábil Boulier do Brasil Top Sorriso, referência em odontologia em todo o Brasil Espaço Smart, sistemas de construção inteligentes Retour, desenvolvendo turismo no Paraná Sefec, o shopping das ferramentas AM Viagens, os melhores destinos do mundo 4x4 Import, o mundo off-road para você Criativa Pet Agro, a maior loja do segmento nos Campos Gerais E Posto Vale e Daza, maior rendimento, mais economia Música Olá amigos do Girando o Mundo, estamos iniciando o programa de hoje Com uma grande notícia para Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais Turisticamente falando Hoje, o programa Girando o Mundo fez a cobertura da posse de João Barbiero O novo secretário de Estado do Esporte e do Turismo E o João, meus amigos, vocês conhecem Ele é o diretor do grupo Barbiero de Comunicações Do qual a TV Vila Velha faz parte Os nossos parabéns aqui do programa Girando o Mundo A governadora Cida Borghetti pela escolha E parabéns João Barbiero Tenho absoluta certeza que seu trabalho Vai auxiliar muito no desenvolvimento do turismo Aqui para Ponta Grossa e região dos Campos Gerais No próximo programa vamos mostrar a cobertura completa da posse Secretário João Barbiero Conte sempre com o programa Girando o Mundo no que precisar E eu quero dedicar o programa de hoje A um garoto que eu conheci ali na churrascaria Lugano Menino é de seus 6, 7 anos Que é Jonathan o nome dele Infelizmente não tenho mais informações a respeito Mas eu tenho certeza que ele está assistindo Então fica aqui um grande abraço a você Jonathan, que você assiste o nosso programa Ele me procurou ali para pedir um autógrafo Veja só, um garoto de 6, 7 anos Diz que é seguidor do nosso programa nas redes sociais Então fica aqui o nosso abraço E estou dedicando o programa de hoje para você Meu amigo Jonathan, ok? Muito bem, vamos conversar um pouco agora Sobre o nosso próximo passeio aqui na região dos Campos Gerais Que estamos organizando e será realizado com a Cipalto Que é a concessionária Chevrolet em Ponta Grossa O passeio vai acontecer no dia 27 de maio, um domingo E terá a seguinte programação Às 8h30, café da manhã lá na concessionária, na Cipalto Aí nós também nessa ocasião estaremos fazendo um briefing Sobre o passeio a todos os participantes Lembrando, meus amigos, que o passeio é exclusivamente Para proprietários das marcas Chevrolet Não importa o modelo do carro que você tenha Sendo o Chevrolet, você está convidado a participar desse passeio Então, 8h30, repetindo, teremos o café da manhã Uma recepção ali na Cipalto E um pequeno briefing sobre o passeio Na sequência, por volta de 10h, saímos em Carreata Pelas principais ruas da cidade Em direção ao Buraco do Padre Faremos uma paradinha depois de passar aqui o centro da cidade Porque, obviamente, o passeio acaba se distanciando Um carro, um veículo do outro Depois a gente vai fazer uma parada para agrupar novamente E aí seguimos em comboio ali pela rodovia Que vai até o Paço do Pupo Ali na região de Itaiacóca Estaremos entrando um pouco antes ali Seguindo para o Buraco do Padre Que devemos chegar lá por volta de 11h Aí faremos uma visitação a esse Que é um dos principais destinos turísticos aqui da nossa cidade Em torno de uma hora e meia, mais ou menos E aí retornamos para o almoço no restaurante Porto Brazo Que fica ali também na região Então fica tudo próximo E, aliás, o restaurante Porto Brazo é um excelente restaurante As pessoas que estarão participando desse passeio Amigos aí da Cipalto Chevrolet Poderão desfrutar aí de uma comida espanhola A famosa paeja São três tipos de paeja E num ambiente realmente extremamente agradável E a Anne e sua família Que são uma família belga, né? Que são proprietários do restaurante Realmente atendem muito bem A partir do almoço nós teremos ali um momento de tranquilidade Aguardar um pouquinho, né? Algumas brincadeiras com as crianças Que certamente estarão participando também E iremos daí na sequência Para o sítio Menezes Onde faremos ali a partir das 15h Uma experiência off-road Onde vocês que estarão participando do passeio Poderão fazer um test drive aí Com a novíssima S10 4x4 Então o passeio é realmente maravilhoso E aí devemos ficar ali por volta Até as 17h, 17h30 Quando estará encerrado o passeio Então, meus amigos Se você é proprietário da marca Chevrolet Não deixe de participar desse passeio Que vai ser sensacional A taxa de inscrição é de apenas 100 reais E ela é por carro Então, se você tiver em duas pessoas Três pessoas, quatro pessoas no seu carro A taxa é o mesmo 100 reais E um detalhe muito importante O passeio chama-se Primeiro passeio solidário Chevrolet Cipauto dos Campos Gerais E por que solidário? Essa taxa que você vai pagar 100 reais Ela será totalmente destinada A compra de cobertores Para atender as pessoas que vai Se necessita agora Nesse período de inverno Que aqui na nossa região Vocês sabem Sempre costuma ser rigoroso Então o dinheiro todo arrecadado Da taxa de inscrição Será revertido para a compra de cobertores São nossos parabéns aí Aos diretores da Cipauto E por essa iniciativa Acho realmente muito interessante Então nós vamos fazer um passeio Você vai participar conosco Vai conhecer lugares muito bonitos Aqui da nossa região Vai curtir uma gastronomia Realmente de primeiríssima qualidade Vai fazer uma experiência off-road Com a caminhonete S10 4x4 E ainda estará ajudando quem precisa Então vamos participar aí Do primeiro passeio solidário Chevrolet Cipauto Que vai acontecer no dia 27 de maio Domingo Agora se você quer participar Procure logo a Chevrolet Cipauto Porque as inscrições são limitadas Os números são apenas 40 veículos E já estamos lá com a promoção em andamento Então muita gente já se inscreveu E para fazer a inscrição é muito simples Você vai até Cipauto O endereço está aparecendo aqui abaixo No horário comercial E você faz na hora a sua inscrição Vai ter mais informações sobre o passeio Vamos juntos então Participar aí do primeiro passeio Solidário Chevrolet Cipauto Dos Campos Gerais Apareça na Cipauto E faça a sua inscrição Muito bem Agora vamos falar de mais um evento Que trouxe muita gente aqui Para Ponta Grossa No último fim de semana Estou falando aí De uma das etapas do campeonato De arrancada na terra Que aconteceu Como disse No último final de semana Sábado e domingo No Autódromo André de Guelza Aqui em Ponta Grossa E nesse bloco Nós vamos Estivemos lá O Girando o Mundo Sempre está fazendo cobertura A eventos Você sabe Que trazem turistas Para a nossa cidade E é claro que atende também Dão entretenimento A nossa comunidade E nós estivemos Gravando durante todo o dia Lá E vamos mostrar para você Já a partir desse bloco Como foi aí Essa etapa Do campeonato Paranaense de arrancada na terra E também nesse bloco Estaremos conversando Com o Cleverson Ele que é diretor de marketing Da Cefec Ferramentas Que é nosso parceiro Aqui do programa Girando o Mundo E também foi um dos apoiadores Uma empresa que apoiou muito lá Para o desenvolvimento De mais esse evento Vamos assistir Olá amigos do Girando o Mundo Nós estamos aqui Fazendo a cobertura Do campeonato Paranaense de arrancada na terra Você sabe Sempre que tem um evento Aqui na nossa cidade De Ponta Grossa Que traz gente de fora Para que o nosso turismo Fique cada vez melhor A gente está dando a cobertura Então eu convido vocês A curtirem agora Algumas imagens Que gravamos aí Nesse grande evento aí Mais um evento Do automobilismo Aqui na cidade de Ponta Grossa Vamos assistir Olá amigos do Girando o Mundo Nós estamos aqui com o Anderson Ele que é piloto E está curtindo aqui Esse momento Essa etapa Aqui do campeonato Paranaense De arrancada na terra E o nome dele Conhecido aqui na pista É Piazinho E aí Piazinho Como é que está Tudo pronto? Tudo ótimo Tudo ótimo mesmo O evento está muito bom O tempo está ajudando Então Só alegria Só se divertir E faz tempo Que você participa De cima de competição? Está para já uns Oito anos já Mais ou menos Mais ou menos Oito anos Então já tem uma coleção De troféus lá guardada Tem um pouquinho guardada Tem sim Me diga Qual é o tempo Mais ou menos Aqui que o pessoal Está tendo aqui Nessa Duzentos metros Né a pista Duzentos e um metros Duzentos e um metros Temos de tempo Chegando lá Chegando Eu Está partida Até a chegada O meu melhor tempo Foi oito ponto set Oito ponto set Oito ponto set O meu melhor tempo Que aconteceu ontem Chega a que velocidade? Chega a usar de cento e cinquenta Cento e oitenta Depende do carro Duzentos metros Tem carro aqui Que já virou seto e quatro De tempo Os carros estão muito rápidos Muito rápidos Duzentos metros De extensão da pista Levar oito segundos Ou abaixo de oito segundos Para fazer Realmente dá muita adrenalina Adrenalina demais Mais adrenalina Para parar depois Correr é fácil Tem que confiar nos freios Em tudo Depois que você passa Os duzentos metros Você vai rodar mais quanto Até parar totalmente? Mais duzentos Quase duzentos Quase duzentos Para parar de volta Totalmente Quase outra corrida Porque não tem como você também chegar Acabou os duzentos metros Pisar no freio Que você vai dar problema Mas eu pensei que parava nos vinte Nos trinta Para mais Tem que parar mais Senão você não segura o carro Não estragar o carro Suspensão Parte de três Tem que maneirar nessa parte Então vamos usar essa área E esses carros Piazinho Eles são preparados Para fazer esse tipo de corrida? Esses carros Igual a minha categoria Aqui É só para isso É só para eventos Só para eventos Tem aqui Aqui nesse evento Aqui tem as categorias de desafio Desafio você pode pegar O teu carro de rua O carro de rua normal Sem mexer em nada Tendo habilitação Você vem Faz inscrição E vai brincar Vai se divertir Isso é uma oportunidade que é dada As pessoas querem conhecer Para saber como fazer Em vez de fazer besteira na rua Vem curtir aqui Curtir aqui Sempre tendo Você vê muito aqui É uma amizade Que vocês fazem entre vocês A hora de correr Lá na pista Aqui fora é tudo alegria Brincadeira Amizade E muita família também Muito Muito Até agora Depois do almoço Eu vi minha família Fica tudo comigo aqui Meu pai Minha mulher Tudo Então É um lugar familiar Esse é o que é o legal Você consegue curtir bastante Sucesso E aproveitando o momento Diz aí O que o senhor faz na vida Eu mexo com suspensão de caminhão Olha aí Já fica Já vai ficar propaganda Para você Não mora os contornos Quem precisar Tem o caminhão Sua caminhonete Pode trazer Que nós damos um jeitinho Nós levamos no melhor lugar Da cidade O nosso mini trailer Nossa carreta maú Que a gente usa nos eventos E também nas viagens Para ele dar aquela Caprichada suspensão Vai ficar filé do boi Que nem dizem Vai ficar muito bom Então sucesso Então para quem quiser O teu serviço Tua oficina Dá o nome e o telefone Olha É o Molas Contorno Aqui em Ponta Grossa O telefone é 3227-6296 Parte pesada E linha leve Mexemos também Caminhonete Caminhões Trailer Carretinhas Em geral Ele está dado o recado E é um profissional O homem é piloto Então ele sabe muito bem O que está fazendo Valeu meu amigo Obrigado aí Pela tua participação Obrigado vocês Dez E aí, amigos do Gênero do Mundo, continuamos aqui mostrando momentos aqui desse mega evento que está acontecendo em Ponta Grossa, que é o Campeonato Paranaense de Arrancada na Terra. E para que o evento tenha sucesso, é preciso, antes de qualquer coisa, é claro, um planejamento, mas principalmente também o patrocínio. E nós vamos conversar agora com o Cleverson, ele que é diretor de marketing da Cefec Ferramentas, que é o shopping das ferramentas aqui em Ponta Grossa e toda a região de Campos Gerais, e vai falar um pouquinho aqui do ponto de vista do patrocinador. O que um evento como esse traz para vocês de benefício? E aí, Cleverson, tudo bem? Tudo bem, Walter, pessoal de casa. Primeiramente, convidar todos para as próximas etapas desse grande evento. E esse evento não tem muito o que falar dele, as imagens falam por si. O pessoal que está vendo aí, com certeza, essa reportagem, está vendo as imagens, as arrancadas, o investimento do pessoal em equipamentos. A gente vê os carros aí e não imagina o quanto é investido aí, de tempo, dedicação e de dinheiro também, né, nesses carros aí. E agora com a nova administração aí do autódromo, o Magno, da Bonapark, juntamente com o Cefec Ferramentas aí, nessa parceria nova também. O Magno nos procurou, com certeza a gente aceitou esse desafio de estar junto com ele aí, nessa etapa aí. Com certeza, essa agora é a terceira etapa. Temos mais cinco etapas aí pela frente. O Cefec vai estar presente em todas as etapas do campeonato. Em todas as etapas. Vamos ir até o final do ano aí, com certeza, renovando para o ano que vem. Cada vez melhorando mais. Cada etapa a gente que veio aqui na primeira, na segunda, vê que está melhorando. Agora com o Vila Cross aí também, né, tendo mais entretenimento aí nos intervalos, né, local aí para a família. O pessoal aí todo se divertindo, comendo, passeando com a família, né, de repente o pessoal acha que o campeonato de arrancada é só para o jovem, para o pessoal da adrenalina. Mas é para aquele que quer passear um pouco, sair um pouco da rotina, né. A gente fica tanto aí em frente à TV, nas redes sociais, que é muito bom também, mas tem que sair, ver a natureza. Dá uma relaxada de vez em quando. Fugir um pouquinho do lugar comum. Com certeza, aí a velocidade aí, que você viu, é impressionante, carros que atingem aí 150, 160 km por hora, numa pista aí de 200 metros, né, na terra. É o diferencial aqui de Ponta Grossa. É muita adrenalina, realmente, e preparo dos veículos, né, meu caro, galera. Preparo, investimento, conhecimento, eles investem muito em conhecer, né, os boxes ali, você esteve ali, olhando ali o pessoal, filmando. Com certeza você viu o profissionalismo, a gente acha que é algo amador, só uma brincadeira. Tem o hobby, tem o hobbyista ali, tem o de final de semana, mas com certeza tem pessoal aí profissional aí, que tem muito o que apresentar para o público aí. Os pessoal que participam do campeonato aí, o pessoal leva realmente muito a sério. Na realidade, é um esporte a motor aí, que exige muito talento dos pilotos, né, Cleberson? Exige talento, né, como você esteve conversando com o Mauro antes aí, que está como organizador também. O pessoal que vai participar tem que ter a carteira de piloto, né, uma carteira diferenciada da carteira de rua, para poder participar ali, tem que assinar os termos. A gente tem toda a segurança aqui dos mecânicos, dos guinches também aí, ambulâncias, né, com profissionais da enfermagem aí, médicos. É um evento top, preparado aí para o público aí, para receber aí mais de 3, 5 mil pessoas aí, com certeza. E vamos ver se no próximo evento, e vamos aumentar esse público cada vez mais aí, Valter. Perfeito. E nós do Gira do Mundo ficamos satisfeitos por termos também aí a Cefec Ferramentas como parceiro do nosso programa, porque é dessa forma que a gente consegue mostrar isso que nós estamos mostrando para vocês. E dessa maneira, mostrando os eventos que acontecem na nossa cidade, com o apoio de empresas como a Cefec Ferramentas, nós conseguimos dar um desenvolvimento maior ainda para o turismo na nossa região, não é verdade? Com certeza, Valter, e a Cefec entendeu aí a importância de estar participando mais nesses eventos, estar junto à sociedade, para entender a necessidade do público, porque não pode se prender a quatro paredes ali, a vendas, apenas vendas e a lucro, e esquecer que são pessoas e criar esse relacionamento. E aqui principalmente, né, o pessoal e os mecânicos usam muito ferramentas, o pessoal do público aí também, com certeza, a Cefec está investindo aí o marketing, com certeza, vem por esse ano aí com muitas novidades, Valter. A gente quer investir no marketing. E é importante, né, Cleverson, você associar a marca, né, a Cefec, a eventos assim que você vê que tem realmente profissionalismo e tem seriedade. A Cefec não coloca seu nome e sua marca em eventos que não tenham segurança, que não tenham a capacidade de estar recebendo público. Então, a Cefec, onde a Cefec está, com certeza, é um evento de gabarito mesmo. Perfeito. Então, é para nós finalizarmos, vamos pedir que você convide os nossos amigos aí que estão nos assistindo, para participar dos próximos eventos aí que a Cefec vai estar apoiando. Pessoal, temos aí mais cinco etapas aí pela frente, né, segue ali a página do Facebook do Cefec Ferramentas, a gente vai estar anunciando ali todas as datas, né, juntamente aí com o Magno, com o Mauro Fernandes aí, dos Malucos Campos Gerais, e com certeza vocês vão ter aí muitas novidades neste evento aqui, nas próximas etapas e outros eventos que a Cefec vai estar participando. Então, segue a página lá, Facebook, barra Cefec, com certeza, você vai ter muitas novidades lá, pessoal. Então, meus amigos aí, se você precisar de ferramenta, não esqueça que o Shopping Center das Ferramentas aqui nos Campos Gerais é... Cefec Ferramentas. Valeu. Conte sempre aí com o Girando o Mundo, o que você precisar, nós estamos às horas. Obrigado, Walter, até a próxima. Valeu. Vamos seguir mostrando, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens de Velocross aí, que também vai acontecer aqui nesse evento, nos intervalos das arrancadas. Pessoal aí que também, excelentes pilotos aí, vão mostrar todo o seu talento aqui no Velocross. Vamos assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um pouquinho mais aí Dessa etapa do Campeonato Paranaense De arrancada na terra Nós voltamos já Tchau, tchau, tchau